Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Eterno, venha envolvê-la, envolvê-lo de forma muito pessoal, íntima, para que você possa entender a sua voz, a sua palavra, seu pensamento. Você imagina, a gente vive num mundo cheio de dúvidas, de medos, cheio de terror, a gente vive num mundo de ameaças e a voz do diabo é a voz de ameaça, de dúvida, de medo, de terror, seja ele usa pessoas íntimas, pessoas próximas da gente, como usa também vizinhos, amigos e até mesmo desconhecidos, para semear o terror, porque semeando o terror, ele semeia dúvida, semeando a dúvida, ele semeia fraqueza, debilidade, a pessoa fica insegura, a pessoa fica sem saber o que fazer, a pessoa fica dividida, a cabeça dela fica dividida, e aí fica difícil decidir sim ou não, é sim, não, é não, é ou não é? aí vem o mais ou menos, mas a voz do senhor é poderosa, a voz do senhor é sensível, mas poderosa, ela não deixa dúvida, é sim ou não, não há como fugir de uma dessas alternativas, ou sim ou não. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, a nossa alma se aquieta, sujeita, se sujeita, aquela voz, ela fica calma, ela sossega, é muito forte isso, é o que diz o texto sagrado, a voz do senhor é poderosa, é poderosa, poderosíssima, você imagina, quando o Espírito Santo falou, haja luz, e a luz se fez presente, haja terra, haja isso, haja aquilo, tudo, tudo se fez, porque, porque quando Deus fala, minha amiga e meu amigo, quando Deus fala, acontece, acontece, você pode ter certeza que vai acontecer, ou cedo ou tarde, vai acontecer, acontecer, no momento dele, vai acontecer, não tenha dúvida. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, vem aquela segurança, aquele sossego, a paz, a calmaria, a calmaria. E é isso que eu oro a Deus, para que ele venha falar com cada um de nós, com você, comigo, com todos nós, porque quando ele fala, acontece, porque a voz dele é poderosa. Agora, como eu disse, a voz dele, apesar de ser poderosíssima, ela é bem suave, sutil, e a pessoa tem que prestar atenção, a pessoa tem que ficar cega, para não enxergar mais nada, só ouvir, faça de contas que ela não tem sabor, ela não tem cheiro, não tem odor, não tem olhos, não vê nada, ela só tem ouvidos. Faça de contas que ela é uma pessoa que só tem ouvidos, mais nada. Então, quando a pessoa só tem ouvidos para Deus, ela ouve e as coisas acontecem na vida dela, porque a voz de Deus não deixa dúvida. A voz de Deus remove ansiedade, remove medos, remove insegurança, remove toda e qualquer voz deste mundo, do inferno, seja lá de onde vier, porque a voz do Senhor é poderosa. Aleluia! A voz do Senhor é poderosa. Diz aqui, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor. Você tem que ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés, face a face, Deus falou com Moisés face a face. Imagine a glória, o poder, a grandeza, a majestade que estava ali diante de Moisés e ele ouvindo a voz, aquela voz poderosa. Aí você diz assim, ah, se eu pudesse estar na pele de Moisés pelo menos um minuto, um segundo. Pois bem, você não precisaria estar lá no Monte Sinai para ver a face de Deus ou contemplar, contemplar a voz do Altíssimo. Você pode ter a voz do Altíssimo aí e agora. exatamente agora, nesse momento, quando você cala os seus ouvidos, ou melhor, tampa os seus ouvidos para as vozes deste mundo, as vozes de medo, de terror. A voz que diz, ah, eu vou me matar. Ah, aí você fica pensando, meu Deus, e agora? Fica triste, não. Confia, porque a voz de Deus cala essa ameaça satânica. Sabe aquela voz que fica na cabeça da pessoa? Olha, não tem jeito para você. Morre de uma vez. Acaba logo com isso que você vai descansar. mentira, tudo mentira, tudo mentira. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Ninguém. Por isso é que ele fala, ele sugere. Tira a sua vida para você acabar com esse problema, mas você não precisa tirar a sua vida para acabar com o seu problema. Você pode tirar o seu problema para começar a viver uma vida nova. Sabe quando? Quando você ouvir a voz de Deus. Mas como que Deus vai falar comigo, bispo? Eu sou pecador, eu sou uma pessoa perdida. Deus fala com todos. Jesus falou com uma mulher que havia sido pega em fragante adultério. Jesus disse, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou. E Jesus disse, nem eu tampouco te acuso. Só ele tinha autoridade para acusar, para julgar. Mas ele, nem eu te condeno. Vai, vai em paz. Mas não peque os pais. Olha só que glória de ouvir essa palavra. Você já imaginou? Minha amiga e meu amigo Deus está falando com você aí agora, nesse momento. Você que está aterrorizada ou aterrorizado por ameaças satânicas. Satânicas mesmo. Ah, eu vou te matar. Fulano fez um trabalho para você. Beltrano quis fazer um negócio com você. Jogou um pó de pembo aqui na sua mesa, na sua escrivania, na sua casa. Quer destruir o seu casamento. Não acredita, minha amiga. Porque se você acredita, é como se você dissesse amém para o diabo. Se você não acredita, se você não dá atenção, você diz não. Pronto. É sim ou não. Quando você lamenta, quando você reclama, quando a gente reclama, quando a gente lamenta, a gente está dizendo, é, Satanás está tendo vantagem na minha vida. Mas quando você fica firme e mantém-se firme na palavra de Deus, eu sou contigo. Eu sou contigo. Jesus, o próprio Deus fala, não temas, ó vermezinho, que eu sou contigo. Para as viúvas solteiras, eu sou o teu marido. Para os que não têm pai nem mãe, que foram jogados nesse mundo, sem qualquer consideração, ele diz, eu sou o seu pai. Ele é com você, amiga e amigo. Mas para que essa voz se processe na sua vida, você tem que dizer amém. Você tem que concordar com ele. Você tem que concordar com ele. Quando você concorda com Deus, então, aí acontece. A palavra se materializa, a palavra dele se materializa na sua vida. É a voz do Espírito Santo. É claro que você, quando tiver, quando tiver o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo, você sabia? O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Deus é o selo de Deus, é a garantia de Deus, é a fiança de Deus. Você sabia disso? Pois é, amiga e amigo. Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz com que a voz de Deus, a voz de Deus seja poderosa dentro de você. Ah, que maravilha! A gente recebe paz. Por exemplo, agora, nesse momento, nesse exato instante que nós estamos falando, eu tenho certeza, mas tão certo como Deus existe, que há pessoas que estão bebendo dessas palavras, como se nunca tivesse colocado uma gota d'água na boca. Então, agora, sua alma está sendo saciada e você está a sentir-se muito bem. Pois bem, amiga e amigo, imagine quando o Espírito Santo descer sobre você. Imagine quando o Espírito de Deus selar você. Aliás, ele, ele é o penhor de Deus em nós. Você sabia disso? É. Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, quer dizer, garantia que ele é conosco. Garantia que ele é com você. Mas eu não recebi o Espírito Santo ainda, bispo. Eu tenho buscado, eu tenho lutado, eu tenho, inclusive, a partir de sábado à meia-noite, nós vamos começar o jejum de Daniel neste sábado. Então, se você quer mergulhar no mar do Espírito de Deus, você quer ser saciada com a presença de Deus, ter a voz de Deus 24 horas por dia, pelo resto da sua vida, aí dentro de você, o Espírito de Deus falando, ensinando, orientando, conduzindo, você vai arrebentar. Agora, preste atenção. Para ter o Espírito Santo, o Espírito Santo, digamos, eu diria que é o prêmio para aqueles que lutam para tê-lo dentro de si. É a mesma coisa. A salvação é um prêmio para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus. E esse prêmio não é dado, assim, à torta e à direita. Esse prêmio só é dado àqueles que lutam, que enfrentam dificuldades, que estão no meio das tempestades, mas que confiam, creem, acreditam e se entregam à voz de Deus. Aí, sim, o Espírito Santo vem. Ele vem sobre a pessoa, porque ele é o Espírito de verdade. Agora, porque ele é o Espírito de verdade, você tem que deixar a mentira. Você tem que abandonar a mentira. Você tem que abandonar o engano. Você tem que abandonar a vida errada que você tem vivido. Porque, se você se encaminha na direção errada, isto é, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia e que fizeram de você essa vida tão, tão medíocre que você tem vivido, então, você seguir um caminho errado, você vai mudar no lugar errado. Você vai errar. Mas, se você seguir no caminho certo, fazer o que é certo, o que é justo, deixar as coisas erradas, que você sabe o que são e começar a fazer o que é certo, aí você vai dar de encontro, ou melhor, vai encontrar com o Senhor que vai lhe dar o Espírito dele, o Espírito de verdade. Aí você vai ter o Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito de verdade se continua na mentira, no engano, na falsidade, na traição. Enfim, você sabe o que eu estou a falar. Mas o fato é que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele é a garantia, é a fiança, é o selo de Deus em nós. É o penhor de Deus em nós. Muito forte isso, não é? Ele é a garantia. Eu sou contigo. O Espírito Santo é a pessoa que garante aqui dentro que ele é conosco. Como que ele garante, é o bispo? A voz dele. E a voz dele é poderosa para você resistir às dúvidas, aos medos. resistir a esse mundo mal, resistir o que é errado. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Quando a gente ouve a voz de Deus, ah, que maravilha. Aí já era. Pode o mundo inteiro vir contra a gente? Não importa. A voz dele é que prevalece aqui dentro, dentro de nós. A voz do Senhor é poderosa para mudar a sua vida, mudar a vida de quem quiser. De quem quiser. Você quer? Então, vire as costas para as vozes deste mundo. É isso que nós vamos fazer a partir de sábado, à noite, com o jejum de Daniel. nós vamos fechar os ouvidos, tapar os ouvidos e os olhos para o que está acontecendo no mundo. As notícias, as fofocas, as redes sociais, os entretenimentos, porque tudo isso que a gente vê ao nosso redor são o chocalho do diabo que faz só para distrair a gente, para não dar atenção à voz poderosa de Deus. Mas saiba, quando você ouvir a voz de Deus, essa voz te dá segurança. Pode ninguém acreditar em você. Você pode ser a última das criaturas desse mundo, mas você sabe que quem está com você é maior do que tudo que está neste mundo. Hoje, como acontece todas as quartas-feiras, aquela reunião especial para as pessoas que estão interessadas em ouvir a voz de Deus. A reunião de hoje, quarta-feira, ela se destina não para as pessoas que querem resolver problemas pontuais. Casamento. Casamento se resolve amanhã, quinta-feira. Você quer investir no seu casamento, no seu futuro, etc. Amanhã, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Agora, hoje, é para as pessoas que querem ouvir mais a voz de Deus. Aprender como sintonizar os seus ouvidos com a voz de Deus. Hoje à noite, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Mas, quando você for na igreja, não vai para ver, não vai como um aventureiro, não vai para jogar, não. Eu vou lá, vou tentar. Se der, não. vá com uma determinação dentro de si. Não, hoje eu quero, eu quero ter um encontro com Deus. Se você não tem um ambiente saudável na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, na igreja universal do reino de Deus, nós trabalhamos, nós zelamos para que o ambiente esteja absolutamente propício para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.